Achou que a gente não ia fazer a nossa crítica? Pois, vocês acharam mal. Olá, Telecom Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal ou a mais um vídeo aqui na casa da Sam. O meu nome é Inês Cardoso Anacledes, sou uma das apresentadoras do canal do YouTube Talk & Talk e hoje, juntamente com o César, vou-vos trazer o vídeo introdutório para os nossos vídeos de críticas da série Os Anéis de Poder. Não se preocupem porque em seguida o César vai explicar tudo, porque é que estamos aqui, o que é que é a casa da Sam, então fiquem connosco. Mas, antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é pessoal, isto se vocês já estiverem a ver o vídeo no YouTube, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando serem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal e fazer parte da nossa membership. Ou que podem deixar aí em baixo um valor de mais a um. Obrigado. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers. Aliás, podemos estar falando neste momento com outras pessoas além dos faladores de Tolkien. Podemos estar falando também com o pessoal da House of Sam. É isso aí, que é uma casinha da Samsung dentro da The Central Land. Então, se é a primeira vez que você está tendo contato com a gente do Tolkien Talk, aqui na House of Sam, seja muito bem-vindo. É um prazer estarmos aqui falando com vocês. E para quem acompanha a gente no canal e não sabe direito o que é, a gente já tinha falado antes, mas nós fizemos uma parceria com a Samsung. E nessa parceria, nós estamos fazendo quatro vídeos que estão passando primeiro, pelo menos 15 dias primeiro, lá na The Central Land, na House of Sam. E depois eles vêm para cá. E já que pode ser que você esteja vendo esse vídeo agora no Tolkien Talk e não viu nada em The Central Land, a gente deixa aqui o convite, o link vai estar aqui embaixo. Vai lá conhecer a House of Sam da Samsung no The Central Land. E o que serão estes vídeos? Eles literalmente serão uma crítica de pontos fortes, pontos fracos e áreas cinzas. Vamos principalmente olhar o roteiro e fazer aquele bate com os livros, mas também outros pontos serão abordados. Lembrando que nós temos lives para cada episódio da série, excepto os dois primeiros, pois eles saíram em conjunto, onde fazemos uma análise geral. Essas mesmas lives eram transmitidas logo no dia em que os episódios saíam. Estes vídeos de crítica serão versões mais enxutas das nossas lives, mas também serão diferentes, porque agora, passados já alguns meses, temos uma visão geral e panorâmica de toda a primeira temporada. Além das lives que nós fizemos sobre cada episódio, também temos lives sobre easter eggs, ou seja, nós observamos referências visuais e textuais que eram importantes do ponto de vista do legendário, ou seja, indicando onde existiam as conexões entre a série e os livros, porque isso muitas vezes fica numa camada mais profunda de entendimento. Já no TT Languages, o nosso mestre linguista Augusto Ornelas analisou quase todas as passagens da série onde foram utilizados os idiomas inventados por Tolkien, como Quenya, Sinari, Kuzdu e a Língua Negra. O Augusto até analisou as inscrições das caixas temáticas da Amazon, onde a Amazon enviava os produtos para as pessoas, que eles fizeram com os vários povos da série. Como sempre, para quem já está acostumado aqui no TT, mas para quem é a primeira vez que está chegando, conforme nós fomos falando de alguns assuntos que nós já possuímos vídeos, vocês vão observar aqui, nessas partes superiores, aparecendo a thumbzinha indicando aquele vídeo, onde você pode saber tudo sobre aquilo. Assim você se aprofunda e todos os links vão estar na descrição. Para além deste vídeo, pretendemos fazer ainda mais oito, um para cada episódio da série, e pelo menos mais um com uma discussão geral de toda a primeira temporada. Também temos o interesse de analisarmos completamente a trilha sonora genial do Bear McCreery, que fez aí um baita de um trabalho, todo mundo gosta, mas a gente ainda não sabe quando vai sair esse conteúdo e como estamos pensando ainda. Agora que vocês já sabem aquilo que iremos abordar nos próximos vídeos relacionados com a série, nas próximas semanas, eu vou explicar o que é que nós iremos abordar hoje. Iremos abordar o conceito de adaptação, o hate recebido pela série, os temas Tolkienianos apresentados, e um panorama da estética que nos foi entregue. Analisando o primeiro dos quatro tópicos, fica aqui a pergunta. Os Anais de Poder é uma série? Adaptada? Baseada? Inspirada? Ou uma fanfic? Michael Martinez, o notório e ácido Tolkienista, resumiu muito bem a questão da seguinte forma. A série da Amazon é basicamente uma fanfiction. Não pode, legalmente, ser outra coisa. Não está usando material original suficiente para ser levado a sério como uma adaptação. Se você quer saber por que o programa se desvia tanto do material de origem, agora você sabe. Não há necessidade de agonizar sobre as diferenças. É o que é, como dizem. Já na abertura da série, o próprio lettering indica que a série é baseada em O Senhor dos Anéis e nos apêndices de J.R. Tolkien. Não é de fato uma adaptação. Conceitualmente, qual é que é a diferença? Para não nos demorarmos e sermos curtos neste assunto, temos aqui definições curtas sobre estes termos. Obra adaptada. É o mais próximo que podemos chegar do material original. Ainda assim, nas adaptações, existe um degradê com diferentes níveis de fidelidade à obra. Por mais que pareça, a trilogia de O Senhor dos Anéis de Peter Jackson não está nessa categoria. Nós do TT a entendemos como adaptada, mas ela é creditada nas informações dos filmes como baseada. Obra baseada. Utiliza elementos da obra original como pano de fundo, mas com grande liberdade de criação para mudar diversos pontos dela. Segundo os créditos das produções, tanto os filmes de Peter Jackson quanto a série dos Anéis de Poder estão nessa categoria. Obra inspirada. Apenas traz uma ideia conceitual a ser trabalhada e não há qualquer conexão com a obra original. Obra ficcional de fãs. Fanfiction ou fanfic. Produção geralmente não comercial que utiliza elementos de uma obra já consolidada para criar spin-offs, continuações, detalhamentos ou mesmo criações extremamente diferentes do material original. Dentro do termo baseada, nós temos as duas grandes produções ligadas à Terra-média, ou seja, os filmes do Peter Jackson e a série dos Anéis de Poder. Mas ainda assim, essa conceituação nos parece muito ampla. Para nós, do TT, a trilogia de O Senhor dos Anéis do Peter Jackson soa como uma obra adaptada e não baseada. Já no caso de Os Anéis de Poder, soa-nos como uma área cinza entre obra baseada e fanfic, onde o material de origem é escasso e onde os roteiristas criaram, mesmo onde já existia uma linha canónica. Ou seja, eles estão a mudar até mesmo o pouco que já havia sido escrito pelo autor. Ou seja, Os Anéis de Poder é uma obra baseada, mas com cara de fanfic, pois o volume de modificações foi excessivo, o que transforma ela em algo novo, com fugazes relances do original. Lembrando que nós não temos nada contra fanfics, até mesmo porque aqui no canal nós temos o nosso quadro de fanfics, histórias não contadas, apresentado pela Marcia Vell. Mas sobre isso e sobre o roteiro falaremos num vídeo próprio. O importante aqui era apresentar-vos corretamente os conceitos. Sobre o hate que a série sofreu, inclusive muito antes de estrear apenas por causa de fotos, nós já falamos isso em várias lives e também no vídeo onde eu mostro que a série de fato teve sucesso, mesmo que numa proporção abaixo do que nós do Tolkien Talk esperávamos e grande parte da crítica. Ainda sobre o hate, deixaremos na descrição deste TT três vídeos que traduzem exatamente o que pensamos sobre os ataques feitos à série. aos seus atores, equipa de produção e afins. São três vídeos do canal Gaveta e um do canal Ruru do Érico Borgo. Reforçando que para nós não há problema algum, seja por gosto, seja mediante o legendário, que existam personagens do povo dos homens, dos hobbits, elfos, anãos, que tenham pele amarela, tenham pele escura, que sejam feios, bonitos, gordos, magros, que tenham cabelo curto ou cabelo comprido, etc. Tudo isto está contemplado dentro da infinitude da Terra-média. Mais do que não ser um problema para nós, achamos que esta questão só beneficia a série em todos os aspectos. Aqui no TT, como sempre, não toleramos comentários que desrespeitem as pessoas envolvidas na série, quem segue o canal ou mesmo comentários que não sejam muito claros em sua leitura. Muita gente usa de meias palavras para inserir ódio em suas falas. E isso a gente não pode tolerar. Se você vai comentar, que seja com educação, clareza e com fontes, pois fake news e atitude passivo-agressiva aqui não entra. Apesar do roteiro ser praticamente uma fanfic e possuir muitos erros que nós iremos abordar em cada um dos vídeos sobre cada episódio, a série conseguiu trazer ao de cima, conseguiu trazer à tona, e muito bem, aliás, pelo menos 10 dos maiores temas que existem no legendário tolkieniano. E eles são... O embate entre luz e sombra ou bem e mal. A vida, morte e imortalidade O amor cortês A amizade e a comunhão de diferentes povos A magia como fonte de beleza, arte e cura Respeito à natureza Música e poesia A providência e o aparente acaso do destino A ganância O desejo por poder A ideia de Os Anéis de Poder era trazer uma experiência visual de cinema para o streaming. No conjunto da obra, eles só conseguiram trazer isso nos dois primeiros episódios da série, onde temos uma direção, uma edição e uma fotografia dignos de grandes filmes do cinema. Tivemos uma queda brusca de qualidade nesses três quesitos nos episódios 3, 4 e 5, sendo que o patamar subiu novamente no 6, 7 e 8, mas ainda assim abaixo do que nós tivemos nos episódios 1 e 2. No conjunto visual da obra, ela impacta. Ela tem lentes poderosas, muitos efeitos práticos, computação gráfica impecável e uma textura viva, com volume de cinema. A série se apresenta grandiosa, mas menos do que esperávamos dela. A fotografia, a edição e a direção oscilaram muito na série após a saída de Juan Baiona, que foi o realizador, o diretor dos dois primeiros episódios. Ainda assim, a utilização de luz e sombra é um ponto artístico muito forte. A banda sonora de Bear McCreery, ou como dizem no Brasil, a trilha sonora, é o único ponto pacífico ao longo de toda a série, com temas atmosféricos e perfeitos para cada um dos núcleos e personagens da série. Tendo o notório artista toquiniano John Howey à frente da direção de arte da série, muitos elementos estéticos de Anéis de Poder ecoam os filmes de Peter Jackson e até mesmo versões ilustradas dos livros, visto que John Howey participou dos seis filmes de Peter Jackson e também de diversas versões ilustradas da obra. Cada núcleo está extremamente bem representado, seja através de detalhes arquitetónicos, da indumentária ou das características do seu povo. Ainda assim, a série peca em dois quesitos básicos. A falta de figurantes, o que deixa muitas cenas artificiais, e a não utilização dos cenários para planos em movimento, tal de raras exceções. A estética está ótima, mas se a cenografia não for ajustada, a imersão pode ser quebrada com muita facilidade. E isso é o suicídio para qualquer mundo fantástico. Não existem dados concretos, estudos ou pesquisas sobre o que o público leitor de J.R.R. Tolkien achou da série. Mas, segundo a nossa percepção, ou seja, aqui é a nossa opinião, os Anéis de Poder poderiam ser, para a média do público leitor, no máximo razoável. Logo, poucos acharam ela boa, e a maioria achou entre regular e ruim. Novamente, quanto ao que nós achamos, o público não leitor da obra de Tolkien, a maioria das pessoas que assistiram à série, parecem ter achado, no máximo, a série boa. Ou seja, poucos acharam a série excelente, e a maioria ficou ali com uma opinião entre tubular e boa. Ali, o ponteiro da avaliação da série parece estar bem estagnado entre o regular e o razoável, o que para uma série com o investimento que teve, e para uma obra com o potencial que tem, é algo que está abaixo do esperado. Nos próximos vídeos, analisaremos cada episódio detalhadamente e em todos os aspectos. E não se esqueçam que no canal, temos também uma playlist só sobre a série, com muitos vídeos onde vos trazemos vários tipos de conteúdo. Você já sabe, então, tem que ficar ligado, porque em breve sairão aí oito vídeos, cada um dedicado à análise dos pontos fortes, fracos e áreas cinzas de cada um dos episódios de Os Anéis de Poder, a primeira temporada. Já vamos seguir aqui o protocolo? Sabe como é que é? Deixa o like, se inscreve no canal, do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações. Aproveita, deixa aquele comentário, aquele ponto, aquele seu emoji, participa aqui com a gente, fala o que você achou, tudo mais, mas seja educado, porque é assim que tem que ser. Tanto no TT, como na House of Sam, porque na Casa da Sam também não é bagunça não. Você sabe que para ajudar o canal tem diversas maneiras, eu gravei um vídeo explicando cada uma delas, sendo membro, comprando os seus livros com os nossos links aqui embaixo, enfim, várias formas de você ajudar, e ainda ter um ótimo de um retorno. E é isto, pessoal. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemo-nos novamente aqui na Casa da Sam. Até o próximo vídeo e um grande beijinho. Espero que tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië. 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 Obrigado.